Olá, boa noite. Uma mulher foi morta a tiros dentro de um salão de beleza no bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte. O filho dela, adolescente, também seria alvo dos bandidos, mas conseguiu escapar. O salão ficou revirado e com marcas de tiros por todos os lados. Vários projetos de pistola 9mm foram recolhidos pela polícia. O crime aconteceu em uma rua movimentada do bairro. Nós tentamos falar com testemunhas, mas com medo, ninguém quis dar entrevista. De acordo com a APM, a mulher estava sentada aqui no salão quando três homens chegaram e fizeram vários disparos. Selma Damasceno Borges, de 40 anos, não tinha passagem pela polícia. No início do ano, ela já havia perdido um filho, assassinado, por envolvimento com tráfico de drogas. Um outro filho da vítima, que estava cortando o cabelo no local, também seria alvo dos criminosos. Por pouco, o adolescente conseguiu escapar. Ele alegou, salvo engano, ele se escondeu no banheiro e conseguiu passar para o imóvel que fica aqui atrás. O salão tem uma câmera de segurança, mas segundo o dono, não está funcionando. A mulher baleada foi levada para o hospital Odinom Berens, mas morreu pouco tempo depois de receber atendimento. Portanto, esse crime sai um pouco daquele padrão da mulher vítima de violência doméstica ou passional. E a gente acredita que isso tem algum problema de gangues, talvez por problema de tráfico de drogas.